Afinal de contas, o que são advérbios? Essa palavra aqui, com certeza, você passou a sua vida escolar inteira ouvindo, mas eu posso apostar que você não consegue explicar. Pois é, é por isso que no vídeo de hoje a gente vai desvendar todos os mistérios que envolvem esse advérbio, essa coisa de nome tão estranho e pomposo, certo? Aproveita a vinheta para se inscrever aqui, que você ajuda super a gente você ajuda a gente a fortalecer o nosso trabalho e está sempre fazendo conteúdos novos para você. Também deixa o seu like e compartilha com seus amigos, ok? Primeiro de tudo, os advérbios, eles são palavras que modificam o verbo, tá certo? Isso a minha professora de português da quarta série dizia praticamente toda a aula e eu só fui entender depois, muitos anos, na faculdade. Porque é bem simples, é mais simples do que parece. Antes de explicar isso, eu vou te mostrar um exemplo aqui em português mesmo, tá? Se eu digo assim, a Marina canta, pois é, acho que tá falando, né? Marina canta, etc. Mas se eu disser a Marina canta alto ou a Marina canta horrivelmente, essas duas palavras, alto e horrivelmente, são advérbios. É como se elas dessem uma característica para a ação que está sendo executada, entendeu? Então, é bem mais simples do que parece. Em inglês, funciona da mesma forma. Claro, vai mudar a posição e classificação, but no problem. It's ok. Olha só agora, vou usar Marina de novo como exemplo. This is... yeah, this is good. So, if I say Marina eats chocolate, ok? Marina come chocolate, né? Mas se eu disser Marina never eats chocolate ou Marina always eats chocolate, você viu? Mudou completamente, né? Ela nunca e ela sempre come chocolate. Então, o advérbio tem esse poder de modificar toda uma frase. Agora, vamos dar uma olhadinha nos tipos de advérbio que a gente tem, ok? A gente tem os de tempo, que são, né? Que respondem a pergunta quando. Então, for example, My father called me yesterday. Yesterday é um advérbio, ok? Um advérbio de tempo. A gente tem também os advérbios de frequência, que geralmente são os primeiros que a gente aprende, né? Que responde aquela pergunta quantas vezes, né? Com que frequência? For example... Ah, o próprio exemplo que eu dei da Marina antes, né? Marina never eats chocolate. My sister always reads books. Tá? Então, always, never, sometimes. São exemplos de advérbios de frequência. Os advérbios de modo ou, como eles são chamados em English, adverbs of manner, Eles respondem a pergunta como. Ou seja, de que forma tu faz alguma coisa, né? É que nem quando eu falei antes em português que a Marina canta horrivelmente, digamos assim. Ah, não necessariamente, ok? Just an example. So, for example, I slept badly. Né? Eu falando que tipo, Ai, pai, eu dormi muito mal. Badly. Então, o badly é esse advérbio de modo ou adverbs of manner, né? Pra dizer de que forma uma coisa foi feita, tá? A gente também tem os advérbios de lugar, Que respondem, né? Tipo, a pergunta De onde ou para onde? Né? Responde essa pergunta, tá? De onde? De onde? Ou para onde? Tá? Então, for example, Porto Alegre is south from here, ok? Tipo, fica ao sul daqui, né? Então, esse here é o advérbio, tá? Então, a gente tem também os advérbios de intensidade. For example, Oh, that man is very old, ok? Então, mostra a intensidade que uma coisa tá acontecendo, Que uma coisa é, nesse caso, né? Já que eu usei o to be, ok? So, he is very old. She is very sad. E a gente tem também os advérbios de frase, Que se referem a toda uma frase. For example, Perhaps it will rain tomorrow. Né? Então, pode ser que, talvez, chova amanhã. Então, ele engloba toda a frase seguinte, né? Olha só, se eu disser, It will rain tomorrow, Eu meio que tô, né? Dizendo que eu tenho certeza que isso vai acontecer. Porém, se eu coloco o perhaps na frente, Eu alternei. Eu digo que não, olha. Talvez isso aconteça. Right? It's not difficult. You just have to practice a lot. Então, existem três posições pro advérbio numa frase, ok? Pode ser no início de uma oração, No meio de uma oração, No final de uma oração. Tá? Mas o que é uma oração? Não. A gente não tá falando de rezas aqui. No. Oração, na gramática, seja da língua inglesa, da língua portuguesa, É aquele pedaço que forma uma frase. Let me give you an example. I am 29 and my sister is 24. Então, vocês viram, nessa frase, eu tenho duas orações. I am 29. É uma oração. My sister is 24. Duas orações. Então, são as unidades, digamos assim, que formam as frases, tá? Isso é uma oração. Então, a gente pode ter no início, no meio ou no fim, tá? No início, pode ser que nem a gente viu antes, né? Perhaps it will rain tomorrow. Ok? A gente pode ter também o advérbio antes do verbo principal. Então, for example, She never smokes. Então, ela nunca fuma, né? Então, o never vem antes do verbo. Ok? Mas, pode ser que ele venha também entre o auxiliar e o verbo principal. For example, I've just watched a very good movie. Eu acabei de assistir. I have just watched a very good movie. Ok? Um filme muito bom. Ok? Então, ele tá ali entre o have e o watch it, né? Esses dois verbos. E, pode ser que ele esteja também depois do verbo. Que é o que acontece quando a gente tem o verbo to be. For example, My best friend is always hungry. Ela, a minha melhor amiga, tá sempre com fome. Então, você pode ver que o advérbio aqui aparece logo depois do to be, né? Do is, né? So, she is always hungry. Então, os advérbios de tempo, curto, que a gente viu ali, just, soon, after, eles geralmente, na maior parte das vezes, aparecem no meio da oração. For example, Eu já falei com ela. Vocês viram o already? Tá aqui no meio, né? E outros advérbios de tempo, como, por exemplo, os mais longos, né? Como yesterday, tomorrow. Isso, geralmente, eles aparecem no final de uma oração. Então, por exemplo, Ela me ligou ontem. Então, eu vou pra escola amanhã. Então, aparece no final aqui, tá? Os advérbios de frequência Geralmente, eles seguem uma regra, tá? Se o verbo for qualquer um que não, o to be, is, am, are, tá? Ele vai aparecer antes. Então, for example, A gente nunca tem o suficiente. Então, você pode ver que o advérbio vem antes do verbo. Mas, se o caso for o verbo to be, vai ser o que a gente viu antes, né? Lembrando, Então, depois do to be, fica o advérbio, tá? Quando ele for necessário, obviously. E, qualquer oração, enfim, que tenha a palavra Every, everyday, everywhere, Ela sempre fica no final de uma oração. Então, Qualquer dessas expressões que tenha every no final da oração. Os adverbs of manner, é mais simples. Na maior parte das vezes, eles ficam no final de uma oração, né? Então, for example, She sings very well, né? Então, o well ali, o advérbio. Nicholas plays the guitar badly, for example. Então, o badly, aqui no final, Ele tá também dando essa característica do play guitar pro Nicholas. Não é verdade? Os advérbios de intensidade ficam, na grande maioria das vezes, no meio. É que nem o exemplo do very, né? Ai, it's so cold today. Né? Então, ele fica bem no meio da oração. She is very, very angry. Ela tá muito, muito brava. Ah, é importante lembrar que o very, aqui, E também, por exemplo, o a lot, Que são esses verbos de intensidade, Eles têm que ficar sempre depois do verbo, ok? E também depois do objeto. Ai, mas como assim do objeto? Pois é. É que nem se eu disser, I like Buenos Aires a lot, ok? Então, o a lot, ele veio depois do like, Que é o verbo, E Buenos Aires, ali, que é o objeto. E aí, a gente tem os advérbios de frase, Que são maravilhosos. Eles podem aparecer também no início, no meio, no fim. É que nem o nosso exemplo com perhaps. It will perhaps rain tomorrow. It will rain tomorrow, perhaps. Então, você viu, ele se adequou a cada parte da oração. E aí, tenho certeza que agora deve ter ficado muito mais fácil, na verdade. Você viu, não é aquele bicho de sete cabeças. Pois é, conta aqui pra mim nos comentários o que você achou. Finalmente entendeu o maldito do verbo? Me conta aqui. E se tiver alguma sugestão pra um próximo vídeo, Algum conteúdo que você queira saber, Deixa aqui pra gente, ok? Bye! Tchau!